Outra estreia desta semana é Sol de Fumo, de Dalibor Matanich, a Croácia marcada pela guerra, num filme que reflete com um ponto de vista original sobre o conflito nos Balcãs. E é mais um caso de herança, digamos assim, do Festival de Cana, neste caso de 2015. É um filme muito interessante, que combina de forma muito ágil três histórias que têm o seu quê de romanesco, para não dizer de romântico, mas só na origem, porque, de facto, as convulsões da guerra acabam por marcar aquelas personagens. E, enfim, é um caso de um filme que vem de uma zona cuja cinematografia conhecemos de forma muito imperfeita, mas que nos permite perceber que é um universo criativo em que a preocupação com as convulsões da história coletiva também não fez perder o gosto por personagens muito especiais, quase sempre tratadas num registro realista, que, além da sua intensidade emocional, por vezes é, francamente, perturbante. É um filme que, mesmo atrasado, vale a pena descobrir.